Assim ou é todas as outras relações humanas, inclusive de pais para filhos e de filhos para pais? Tendo esse entendimento, a humildade te abraçará e terás a capacidade de perceber e de encontrar a fórmula correta para aceitar e libertar estas maldições geracionais que temos perpetuado de geração em geração. Porque os egos, os orgulhos, as dores, os traumas e as mágoas são o que nos movem dentro dessas relações. A próxima vez que tu pensares, não vou falar com esta pessoa porque me magoou, tenta fazer a outra perspectiva do pensamento que é eu vou falar com essa pessoa porque eu quero que a gente se dê melhor. Eu vou dar o passo, eu vou fazer o possível e o impossível. Porque é assim, nós fazemos o impossível pelas carreiras de sonho que nós queremos. Nós fazemos o impossível muitas das vezes para as férias que nós queremos. Porque há muitas coisas que em sociedade nós fazemos que não é porque nós queremos. Nós fazemos o possível e o impossível para que essas coisas sejam concretizadas. Mas eu não vejo o possível e o impossível para nós realmente organizarmos a sociedade e as relações humanas. Hoje o foco está nos teus pais. Perdoa os teus pais. Para perdoares os teus pais, tu terás de te realizar que já não és uma criança. Tu tens que dizer à tua criança interna, ouve, eu vou-te dar aquilo que tu precisas. Não no sentido de que vais mimar essa criança, mas tu vais explicar essa criança. Como tu explicas aos teus filhos quando tu não podes comprar os ténis de mil euros que eles te pediram. Estou a pintar um quadro, maluco, não é? Estou a dizer isso. Não estou a dizer isso porque alguém à minha volta o faz. Ou o fez, não é? Deus, enfim. Mas da mesma forma que tu explicas às crianças, olha, sabes, pai não te pode dar isto porque não há dinheiro. É da mesma forma que tu, adulto, tens que parar de te vitimizar e de te desculpar. E olhar para a criança interna e dizer, ouve, tu és eu e eu és tu. Mas entende, os pais não o sabiam melhor. Hoje, tu tens que ver para o teu presente, ser grato pelo que tens. Olhar para o espelho e ver a tua capacidade. Ver as tuas virtudes. Também abraçar os teus defeitos. Encontrar o equilíbrio nisso e viveres com a tua criança interna. Porque nós vivemos em várias dimensões dentro de nós. Por paz com os vários intervenientes dentro do nosso cérebro. E deixar que o nosso higher self, porque o nosso higher self não precisa nem de água, nem comida, não precisa de mais nada. O nosso higher self está unido com tudo. E se tu deixares o teu estado mais elevado de ser, guiar-te e orientar-te, eu posso-te garantir que tudo aquilo que a sociedade diz para não fazeres, tu não vais ver problema nenhum a fazer. Ah, eu não, eu não falaria com o meu pai se o meu pai me fizesse tal coisa. Isso é o é que eu orgulho a falar. E alguém diria, não, raiz é real. E eu diria, não, não é real. Tudo o que tu julgas ser real só é real porque tu aceitas ser real. Se tu quiseres que outra coisa seja realidade na tua vida, vai ser. Basta quereres. O ser humano quer descobrir coisas, descobre. O ser humano, gente, nós, por beleza, nos pomos numa cama de hospital, quase a morrer. Porque queremos olhar para o espelho e vermos algo que gostamos, supostamente achamos que gostamos mais. Nós pomos a vida em risco todos os dias por coisas que não são tão prioritárias. Mas hoje eu vejo uma grande parte da sociedade a não criar a reflexão, eu já vos disse, não é fácil. Consistência e dedicação sobre a reflexão da abordagem dos traumas passados pelos teus pais, que até um dia queres comunicar com eles. Os nossos filhos, nós devemos isso aos nossos filhos. Os teus filhos não vão ser nada daquilo. Tu não podes. A expectativa que tu tens do futuro deles só pode ser assistida se tu estiveres a fazer parte da resolução dos problemas desta sociedade, desta sociedade, deste mundo, da tua comunidade. Só levantares todos os dias, ir trabalhar e trazer comida para casa, não vai fazer isso. Desculpa que eu te diga, não vai fazer isso. Seriam adultos e humanos muito mais saudáveis se tu, os teus pais, os teus avós e os teus primos estivessem a viver no meio da selva sem nada disto. Então nós pensamos que a prioridade e a alegria é todos estes trickets, toda esta realidade montada em que estamos a viver. Então preferimos nos enganar que, ah não, estou a mudar o mundo. O mundo poderia ser menos tecnologicamente avançado. Poderíamos ter menos facilitismos, muito menos, mas sermos mais unidos. Mas estamos cada vez mais separados. Cada vez mais o ego, o individualismo, o orgulho, cada vez mais o narcisismo. A rede social veio despertar o narcisismo como nunca antes visto. As pessoas não sabem sobre o aspecto narcisista de pegares no telefone, fingires uma posição que melhor te convém e te... Como é que se diz? Que melhor te fica, ok? Em troca de likes e gostos e etc. Porque é para isso que a gente faz as coisas. Sem narcisismo. Todos estamos metidos nisto. E precisamos de aceitar. Para podermos corrigir esta sociedade e rumarmos para uma humanidade melhor, precisaremos aceitar que estamos todos envolvidos. Todos nós temos um quê de narcisista. Todos nós, o nosso ego está num sítio que não deveria estar. Todos nós estamos desequilibrados emocionalmente, espiritualmente. Todos nós fomos enganados nos nossos sentimentos. Todos nós fazemos parte desta grande experiência que é a sociedade humana. E aceitar que fazemos parte do problema e que conscientemente queremos fazer parte da tentativa de opções e soluções é o primeiro caminho para que ajudemos esta energia de bloqueio dentro da sociedade a se libertar. Porque é com o pensamento que começa. Então tu tens que te aprender a ver como Deus realmente. Com a capacidade de mudar o mundo e a sociedade. Demasiadas pessoas estão a fugir ao facilitismo. E estão a ermitar dentro delas defendendo com o individualismo, com discursos individualistas para não fazerem o trabalho. Sempre que ouvires alguém a se queixar dos outros e a dizer que Ah, não, mas não sou eu que tenho que fazer o trabalho de chegar até os meus pais. Sempre que tu encontrares alguém que está nesse discurso essa pessoa está a arranjar desculpas para não ser melhor. Esquece. Independentemente do que é que te fizeram em vida eu tenho concluído que a desculpa de não resolveres isso eu também estou incluído contra mim ou falo a desculpa é para não fazeres o trabalho. Então para acabar eu quero dizer muitos de nós dizemos estou a fazer com os meus filhos o que os meus pais não fizeram comigo. E temos pais vivos. não resolvemos este bloqueio energético, emocional e sentimental com eles. Ok? Não resolvemos isto. Ok? Arranjamos a desculpa Ah, não, estou a fazer com os meus filhos curar a geração passada é fazer para os meus filhos aquilo que não fizeram por mim. Ah, 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 ah Errado! Queres curar a geração seguinte? Mostra-lhes a geração anterior curada. Mostra-lhes uma relação equilibrada com base no respeito com base no profundo bolingo amor carinho entre tu e os teus pais e tu terás uma relação abençoada entre tu e os teus filhos. A gente não está a entender. Ah, não, mas os mitos de hoje não ouvem. Ah, tu respeitas os teus pais. Até que até que ponto fizeste o trabalho de compreender os teus pais de aceitá-los de libertá-los de perdoá-los até que ponto falaste com a criança interna e disseste, já tens 40 anos ok? Eu, no todo, já tenho 40 anos e dizeres à tua criança interna ouve, já está na hora de aceitares que aquilo que não tiveste não vais ter. mas que hoje se tu te sentes bem se tu ou a outra pessoa porque vivemos em diferentes dimensões dentro de nós esse diálogo saudável dentro da nossa mente tem que existir. Hoje eu sou um adulto e olho para mim e se tu gostas do que vês a maior parte das vezes essa criança interna tua não estará a exigir dos outros aquilo que os teus pais não te deram. O que acontece é que muitos de nós olhamos para o espelho e nos enganamos gostamos daquilo que queremos andamos aí a projetar ah não, mas isto e frase, isto e procuramos e vestimos e apetrechamos e temos vícios temos isto fazemos uma série de coisas para nos fazer sentir bem simplesmente para tapar o facto para ocultar o facto de que não gostamos daquilo que vemos quando estamos no espelho.